Quando as situações assim o exigem, há equipamentos mais avançados que nos podem ajudar a obter os melhores resultados. Uma reflexo profissional tem características que nos ajudam a retirar o máximo de cada cena, nomeadamente mais robustez na construção, processadores de foco mais rápidos, mais que uma ranhura para cartões de memória e mais pontos de foco. Já anteriormente lhe mostrámos o modo STV, otimizado para o controle da velocidade de obturação. Nesta prova de running vamos explorá-lo a fundo, usando-o com velocidades de obturação rápidas para congelar o movimento dos atletas. E a flexibilidade desta objetiva permite planos amplos e mais aproximados, sempre de forma flexível e rápida. A técnica de panning consiste em acompanhar qualquer objeto em movimento com o movimento da própria câmera, de forma a, perante o fotógrafo, esse objeto estar praticamente parado. Assim, podemos congelar o movimento de um objeto com velocidades de obturação mais baixas e arrastar o fundo. Já falámos bastante acerca de máquinas fotográficas, mas a verdade é que os acessórios são igualmente essenciais. Para além de cartões de memória, com ou sem capacidade Wi-Fi e um pouco mais rápidos e com maior capacidade, há que estar atento às objetivas e flashes externos, também referidos em episódios anteriores. Uma boa mochila ou mala fotográfica, que lhe permita trazer todo o seu equipamento, e um tripé ou monopé, para o ajudar em situações de pouca luz ou para estabilizar a câmera, são outros itens que completam de forma especial o kit de qualquer fotógrafo. Estar atento e sempre pronto a reagir aumenta exponencialmente a probabilidade de conseguir grandes fotografias. Um dos interesses maiores da fotografia reside na evolução continuada do desafio que os motivos nos reservam. Há sempre uma nova forma de olhar para os mesmos motivos e sujeitos fotográficos. Há sempre uma nova área a explorar. Por isso mesmo, é que no próximo episódio, vamos saltar do dia para a noite. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho